Internet. É a mesma coisa, mesma coisa, tipo transmissão com uma antena em cima de uma torre, mas só que em vez de você transmitir, que nem o sistema analógico de transmissão de TV, ou a imagem, a portadora de cor, a portadora de iluminância, você modula em AM, aí você tem a subportadora de cor, a portadora FM do áudio, isso é a TV analógica. A TV digital é parecida no sentido que tem o transistor, o cabo, a antena, mas só que em vez de você modular usando técnicas analógicas, você transforma tudo em 0 e 1, depois transmite o 0 e 1, mas é muito parecido. As vantagens do rádio digital incluem a multiprogramação, a transmissão de dados, como texto, foto, informação de trânsito, alerta de emergência, ou o que quisermos, e a cobertura de uma área da mesma área, do analógico, com menor potência, e a otimização do espectro, ou seja, você ocupa menos espaço. Bom, qual que é o grande lance de falar de rádio digital hoje? Eu falei de ondas curtas, então, voltando às ondas curtas, que é aquela faixa de frequência que você consegue transmitir muito longe, o rádio digital, quem ouve ondas curtas sabe como é a recepção de ondas curtas. Às vezes tem várias chiadeiras, às vezes fica... Parece que a sua cabeça está dentro de uma caixa de abelha, assim. E a modulação é AM, então as rádios de ondas curtas muitas vezes não transmitem som. Eu estava ouvindo ontem a Voice of America, estava falando do golpe de Mali, do golpe de estado que está rolando em Mali, falando dos lances de Israel, enfim. Dá para ouvir a voz, mas música é meio sofrível, assim. Apesar de, por exemplo, a rádio Havana Cuba é uma rádio bem legal, que transmite umas músicas e tal. Transmite direto de Havana, e você pega no Brasil com uma qualidade bem boa. Mas com rádio digital vai ficar muito melhor, porque você pega o sinal... Quando você transmitir ondas curtas usando uma transmissão digital, usando esse padrão DRM, Digital Rádio Mundial, você recebe o sinal perfeito, você é enchiado, e além do sinal de áudio você pode transmitir imagens, textos. Então, também, imagina você tendo uma rádio de ondas curtas na Amazônia que pudesse ter uma cobertura perfeita na Amazônia inteira, transmitindo informações, sendo meio viajando lá de barquinho, de Manaus para Santarém, curtindo uma rede lá, você ter acesso a uma rádio que você tem informação, texto, notícia, um áudio com uma boa qualidade de ondas curtas. É uma perspectiva legal, e não é nova, mas é uma perspectiva de uso do espectro que não é feita pelos meios comerciais. Ninguém está muito interessado em ondas curtas. Então, é uma área que a gente tem dado atenção. Enfim. E o padrão que a gente defende é o DRM, que é um padrão, eu chamo a Digital Rádio Mundial, é um padrão feito por um consórcio de várias empresas, empresas estatais de broadcast, como a Deutsche Welle, BBC, grandes empresas que fazem transmissor, enfim, é um padrão aberto, que ele usa o mesmo codec da TV digital. Você lembra da anteninha que o Verde Castro falou? Anteninha. TV digital. E isso é bom, porque teria como haver uma integração do rádio digital com a TV digital no Brasil. A TV analógica vai ser desligada em 2016, então só vai sobrar a TV analógica, o rádio digital ainda vai ter tempo, a gente está ainda na fase de escolha do padrão que vai ser usado pelo Brasil. E o DRM, além de ser um padrão aberto, ele funciona um das curtas, a Índia e a Rússia já se comprometeram a adotar esse padrão, então tem a ver até em termos geopolíticos aí, a escolha do DRM. A gente escreveu um textinho falando sobre o DRM, motivações econômicas, como não tem muita coisa feita para o DRM, daria para a gente desenvolver tudo no Brasil. Fala sobre a tecnologia. Bom, a história do rádio é uma perspectiva bem legal que a gente pode começar a usar o rádio e a TV digital de forma, talvez, até a substituir um pouco a internet. O rádio e a TV é um meio de broadcast, um para todos. Então, tem gente que defende o open spectrum, que fala assim, não, o rádio é um meio não democrático, porque é em broadcast. O meio democrático é o ponto a ponto, é a internet. Eu fico pensando assim, se a internet é mesmo democrático. A infraestrutura que você usa para transmitir seus dados pela internet não é sua. Você paga pelo uso dela e ela é controlada. Se algum dia quiserem cortar o fio, cortam. Como fizeram na Líbia, na Síria, cortam a internet. Os dados que você deixa no seu YouTube, Facebook, Orkut, Gmail, ficam em data centers gigantes, que é um prédio do Santo Ander que estão construindo ali perto do observatório, que é um prédio sem janelas, só com storages, computadores gigantes, ruas e ruas de computadores, que se, por exemplo, pega fogo em um storage desse, eles jogam um gás para tirar o oxigênio e se tem alguma pessoa trabalhando lá dentro, morre. Poxa, que legal, né? Bem democrático e bem... Estou jogando isso que estou trabalhando com storage. Agora me contaram essa história, assim como é que funcionam esses data centers grandes, eu fiquei até pouco. Mais um argumento para defender algo diferente disso. Nós temos nossos próprios servidores, nós guardarmos nossos dados com a gente mesmo, que nem a gente faz aqui no coletivo Saravá, que a gente tem os servidores de internet espalhados por aí. E usando o broadcast, se todo mundo puder ter sua TV digital no ar transmitindo, ou ter sua rádio digital no ar, que nem a gente tem na muda, esse ano a gente vai testar a rádio digital aí na nossa rádio. Poxa, você pode transmitir, além do som da rádio, além da imagem e do som de uma TV, você pode transmitir dado. E, poxa, transmitir dado a lá podcast, sabe? Que você vai transmitindo dado. Você põe um pendrive aqui, receptor de TV digital, sintoniza na nossa TV digital de bairro, e, de repente, quando você chega na sua casa de noite, depois do trabalho, você recebeu um monte de arquivo, que veio pela TV, sabe? Põe um pendrive de TV digital, a gente está transmitindo arquivos pela TV, esses arquivos vêm do ar e baixam. Então, são possibilidades legais que a gente tem com meios de broadcast, que, com o digital, são mais potencializados, e não é internet, não é ponto a ponto. A internet, a gente tem que tentar fugir um pouco dela. E, bom, a história do rádio digital, voltando a ela, é isso, ela é muito importante, é importante que a gente se manifeste politicamente, porque o outro padrão que está sendo considerado pelo Brasil para adoção como padrão de rádio digital é o HD rádio, que é um padrão que é usado nos Estados Unidos e no México. Inicialmente nos Estados Unidos, que o México usa tudo que os Estados Unidos fazem, infelizmente, com relação à tecnologia. É um padrão que tem caixas pretas dentro dele, é um padrão proprietário, o codec de áudio que ele usa não é documentado. Eu estava lendo a norma do padrão HD rádio, eles falam assim, bom, e aqui você codifica o áudio usando o codec de áudio. Que codec de áudio? Então, é um padrão proprietário que, se o Brasil adotar, a gente vai sofrer, porque um padrão de rádio, de TV, não é um negócio que muda rápido. Você lembra quando escolheram o Pau M, que é o padrão de cor brasileiro na década de 70, foi a primeira transmissão do Pau M? Pô, a gente está em 2012 e ainda está sendo usado. Então, padrão de rádio e TV não é um negócio que muda muito. Então, se a gente escolher um padrão de rádio hoje, é zoado, ruim, a gente vai sofrer durante muitos anos. E esse padrão americano, que é o que a Globo defende, a Abert, que é a associação que representa a Globo, dos broadcasters, e outras grandes emissoras, defendem o HD rádio, porque, além de ele ser proprietário mais caro, ele ocupa mais banda, ocupa mais espaço no espectro. Ou seja, enquanto com o padrão de rádio digital, a digitalização normalmente otimiza o espectro. Você poderia colocar muito mais rádios, no padrão americano dá para colocar menos. É bem afinado com o que a Globo deseja, do que o sistema Globo de rádio deseja. Mas, enfim. E é isso, a gente defende o DRM como padrão de rádio digital. Eu tinha que falar isso, porque é uma escolha política que vai ser muito importante. Bom, eu ia dar uma pincelada sobre rádio cognitivo, mas eu não sei se vale a pena. Rádio cognitivo é um rádio que você programa, esse rádio aqui pode ter uma postura de rádio cognitivo. Rádio cognitivo, ele tem a capacidade de ouvir o espectro eletromagnético e usar a faixa de frequência que está boa, eventualmente, que não tem ninguém usando, ou que tem menos ruído. E não só isso, também estabelecer comunicações com outros dispositivos que também são rádios inteligentes, e fazer redes ad hoc, redes sob demanda, de acordo com as nossas necessidades. Eu acho importante essas tecnologias de rádio, porque rádio é um meio relativamente fácil para a gente se comunicar. E, agora, com essas tecnologias novas, dá para a gente ter realmente a nossa infraestrutura. Eu acho que esse lance da gente ter nossa infraestrutura se aplica a todas as áreas, desde produção de alimentos, produção de tudo, mas, bom, eu mexo com comunicação. Então, nessa área de comunicação, acho que realmente já está quase tudo pronto para a gente não depender de empresas. E isso é uma grande motivação que a gente tem no nosso ativismo na Rádio Muda, e é um desafio técnico também para a gente que é da área, e realmente botar isso aí para funcionar. Enfim, eu acho que eu falei tudo o que eu tinha... Deixa eu ver se eu não esqueci de algo muito importante, eu acho que não. E, bom, lembrando sempre do software livre. Software livre é algo muito importante, porque o software livre é o que permite que a gente programe essas máquinas e possa compartilhar essa programação, e possa construir essa forma de programar as máquinas de forma conjunta. E software livre, por exemplo, a gente está aqui... Isso aí não é o Windows nem o Mac OS, é um software livre, é o Windows. Funciona, dá para usar. E é interessante sempre dar valor a isso e tentar fazer o máximo possível que a gente consiga de forma aberta e livre, sem patentes. Enfim, é isso. Eu teria como ficar falando aqui, como a gente faz programa de rádio, a gente adora o microfone, falando um monte. Então, vou passar a palavra, que eu acho legal também depois a gente conversar um pouquinho, porque também ficar só falando, às vezes vocês estão com um monte de coisa na cabeça que seria legal colocar no meio, e se eu ficar falando aqui, a gente... Vamos ficar aqui até de tarde.